Movelaria by Parma, a mais nova loja exclusiva da novelaria em Natal. Móveis com estilo, qualidade e acabamento singular. A linha clássica oferece salas de jantar, poltronas, mesas de centro, mesas de apoio, mobiliário completo para compor os ambientes. A linha contemporânea apresenta linhas retas, com todo charme e opções de acabamento em madeira, laca branca e preta poliéster. Além de oferecer toda a linha da Parma, a novelaria encanta com estofados retráteis, conchés e vários modelos de poltronas. Além de tapetes, almofadas, quadros e adorno. Visite a novelaria by Parma, aqui na Hermes da Fonseca, vizinho ao 16RI. Parma, aqui na Hermes da Fonseca, vizinho ao 16RI. Grandes marcas apostam nos cílios postiços como uma tendência forte para a próxima temporada. E eles já fazem parte da produção das famosas, independente disso. Algumas incorporam o acessório ao look diário, como a apresentadora americana Kim Kardashian, que tem como marca registrada o olhar bem marcado. O bom é que qualquer mulher pode usar cílios postiços. Só precisa ter cuidado com o tamanho para não pesar muito no visual. Quanto maiores, mais artificiais podem parecer. Prefira passar o rímel depois de aplicar os cílios postiços. Isso garante um resultado uniforme e a sua produção vai fazer sucesso. E para completar o visual dos cílios, nada melhor do que um delineador. Marcante, o produto é ideal para definir o olhar com um traço preciso. E uma das formas que mais tem feito sucesso é o delineador em gel. Por ser versátil, você pode esfumaçá-lo enquanto o produto ainda não secou. E tem uma ótima durabilidade. Uma grande novidade é que o Boticário lançou na última temporada do São Paulo Fashion Week a sua versão do delineador em gel em três cores. Preto, dourado e azul. E para quem já ficou curiosa e quer experimentar esse lançamento, o produto estará disponível nas lojas do Boticário de todo o Brasil a partir do dia 20 de fevereiro. E tudo indica que o ruivo vai ser a cor da próxima estação. A versão 2012 do ruivo vem mais puxada para o loiro, num tom que ficou conhecido lá fora como loiro acobreado. Quem aderiu ao visual e deixou de lado o loiro fatal foi a atriz Emma Stone. Ela ganhou os holofotes depois de aderir ao tom avermelhado. Mas existem ressalvas quanto ao uso da cor entre as brasileiras. Quem geralmente tem o tom de pele mais escuro do que as europeias, o ideal é consultar um cabeleireiro especialista em coloração. Agora eu quero te convidar a assistir comigo essa matéria porque ela é realmente muito especial. Nós gravamos nos bastidores do Fashion Rio e do São Paulo Fashion Week com os cabeleireiros e maquiadores mais famosos do país. E eles falaram pra gente sobre maquiagem, sobre a tendência que já está sendo usada nesse verão. Aproveite o carnaval e ouse um pouco mais na maquiagem. Você fica agora com as dicas de quem entende bem desse assunto. Bastidores da Maria Bonita, a gente conversa agora com o Celso Camuri, que assina a beleza da marca. Como é que vem essa beleza? A boca é o destaque? A boca é o foco. Elegemos a boca pra realizar esse trabalho que tem inspiração dos artistas portugueses. O animal vem assim, ó. Tipo, linda, fresh, natural. O foco é esse detalhe, como tu mesmo falou na maquiagem, uma interferência colorida, né? Que algumas meninas vão ter, não são todas as meninas do Cash. Acho que são de 22, 9 vão ter. A única coisa que a gente está fazendo, às vezes em excesso, é a cor da pele. Por conta do sol, o rosto tem mais proteção, acaba ficando mais claro que o corpo, então a gente precisa de igualar essa cor. A minha aposta da boca no verão é nude, na verdade, porque eu acho que a gente viu bastante nos desfiles, eu acho mais boca nude do que boca com cor. Acho que cores cítricas, laranja, vermelho, a mistura de cores, sim, com certeza. Sabendo dosar e não misturando tudo, dá certo, com certeza. Gente, é o seguinte, vale tudo. Não existe mais essa coisa de, ah, é lábio nude e não vai ter cor. Posso que a boca vai ser o foco, porque as mulheres perderam o medo de gritar a boca, né? Então acho que vai ter batom e cor para todo mundo usar. Nós estamos no lounge do Boticário, aqui no São Paulo Fashion Week. Você aí de casa já acompanhou diversas matérias que nós gravamos nas Semanas da Beleza em Natal. Só que eles trouxeram essa ideia, gente, para dentro desse evento. E olha que espaço lindo que eles montaram aqui. E a cada hora estão acontecendo cursos para mostrar esse lado prático da maquiagem. Essa é uma das novidades do lounge do Boticário, que é patrocinador master do evento. Você continua acompanhando a matéria, porque ainda vem mais novidade por aí. Eu não sabia muito a função do Prime. Ele explicou que ele ajuda a manter a maquiagem mais tempo, a deixar ela mais mate, né? Menos brilhante. Me chamou a atenção a utilização do corretivo no final da maquiagem. Agora, Fernando, existem cores de destaques nesse verão 2002? Tem sim. Eu acho que a boca está muito laranja, né? A gente tem desde o pêssego, que é o laranja apagadinho, até o laranja forte. O vermelho, ele vem também mais aberto. É um vermelho luminoso. Não é aquele vermelho dramático do inverno. Para os olhos, eu tenho o bronze, que eu te falei, marrom, cintilante. É a questão de costume. A gente fala muito, às vezes, quando lança um quarteto, às vezes, os cores azuis, essas coisas, a pessoa já olha meio assim, mas pega. Porque, sinceramente, é óbvio que um look incrível, uma mulher com uma roupa incrível, ela vai se destacar. Mas se você estiver com aquele teu vestidinho branco, ou preto de sempre, e fizer um make incrível, você também vai aparecer. Então, a maquiagem, hoje em dia, ela veste você. Ela mostra quem você é. Ela mostra que você está conectada. Agora, vamos combinar. Não adianta uma maquiagem super bem feita se a sua pele não está bem cuidada, hidratada e, principalmente, protegida. Nós gravamos essa matéria para você ficar atento a alguns detalhes. Até porque, comprovadamente, a incidência de raios ultravioleta do nosso sol é maior do que as outras regiões. Nós conversamos com especialistas, descobrimos o que as celebridades usam para proteger a pele nesse verão. Mas o mais legal é que você precisa ficar atenta a coisas que são importantes no seu dia a dia, como a reaplicação do protetor solar, por exemplo, que muitas vezes é muito mais importante do que você usar um fator sem. Depois do dia no sol, na praia, na piscina, eu acho que é muito creme. E, assim, como você falou, o meu favorito é o protetor solar. Não tem jeito. Qual é o fator que você usa? Olha, quase desse cabelo que eu estou agora, que eu estou super loira, eu estou usando 70, assim, 80, 90 para cima. Proteção é importante, mas você gosta de tomar sol? Eu gosto, mas eu não tomo sol no rosto. Eu só vou a praia de protetor e chapéu. Definitivamente não precisamos ter o sol como inimigo. Mas nessa época do ano, mais que as outras, a pele pede proteção e cuidados. E parece que cada dia que passa, a indústria cosmética e farmacêutica se torna grande aliada. Não temos do que reclamar. É indiscutível o uso de protetor solar. E essa já é uma realidade na vida de muita gente. Pelo menos daquelas pessoas que se preocupam com a saúde, a beleza e a estética. Eu uso 60 no rosto e 30 no corpo. Mas todo dia eu não me exponho ao sol, né? Se eu for algum dia pegar sol, eu vou ter que subir o fator. O que você usa para se proteger no verão? Algum produtinho do verão? Fator proteção, 100. Qualquer que seja o protetor solar. Protetor solar, 100. Recorrendo a um especialista, sempre descobrimos alguns mitos e verdades. Nesse assunto, fator de proteção solar, é importante observar alguns detalhes. Não há necessidade efetiva de um fator de proteção 100. A gente sabe que a partir de 60, o nível de proteção já é de 97 a 98,5%. Acima disso, o acréscimo em proteção solar é muito pequeno e devem ser observados outros comportamentos, além disso. Usar roupas, ficar debaixo de guarda-sóis, anteparos, enfim. A aplicação faz parte do tratamento. Até porque, por ser um produto químico ou físico, tem que ser reaplicado. Funciona como uma medicação. O medicamento é utilizado a cada 6 horas, ou a cada 8 horas, a cada 4 horas. A mesma coisa o protetor solar. O protetor solar tem que ser reaplicado a cada 3 horas, ou a cada 2 horas, se a pessoa estiver exposta ao sol. E quem disse que os cabelos não precisam de proteção? O prejuízo para o cabelo também é muito intenso nessas novas fórmulas e formas de alisamento, então, de pranchas, enfim. O calor, formol e alguns produtos, tipo amônia, também prejudicam isso. Então, não adianta você sair de um salão depois de prejudicar o cabelo dessa forma e usar um hidratante, um fotoprotetor, se você também não tem esse cuidado. Então, é bom usar produtos que sejam confiáveis e usar também um fotoprotetor para o cabelo, que o cabelo também se danifique. E a proteção no cabelo? Uso, uso óleo e o filtro solar também. Assim, eu não saio de casa sem passar protetor solar, mas nem se for ali na farmácia, na esquina, assim. Uso protetor 60 todos os dias e passo também o protetor para o cabelo, o protetor da cor, porque, como eu, por conta do personagem, eu tive que descolorir muito, se eu não proteger, ele começa a ficar com um tom meio amarelado, aí eu não saio sem também. Aí, eu uso chapéu. Eu estou evitando sol, mas, assim, quando eu posso tomar sol, eu uso 30, no rosto 60. No cabelo, eu passo, às vezes, e, às vezes, eu não passo. Eu sou um pouco relápis, eu esqueço, confesso. Mas, acho que tem. Eu gosto de tomar sol no cabelo e deixar ele um pouco mais claro, ele clareia bastante, mas o filtro solar não impede isso. Então, tem que usar para tratar, né? Tem que cuidar. O melhor é quando conseguimos aliar no mesmo produto combinações como filtro solar e hidratante, anti-age, filtro solar, por exemplo. Mas, cuidado, agregar componentes demais pode prejudicar a eficiência do produto. Geralmente, usa-se três ou dois produtos em uma fórmula e, daqui a pouco, se reaplica ou se utiliza outro produto. Em uma formulação só, é mais complicado e, às vezes, cai o efeito. A pessoa nunca consegue o efeito esperado. Cada paciente, cada pessoa que se preocupa com cabelo, com pele, com unhas, procure um dermatologista. O que pode ser usado para uma pessoa, por mais que ela tenha a mesma idade e more no mesmo local, em Natal, seja no sul do país ou aqui, não deve ser usado para outra pessoa. Depende do tipo de pele, da forma que essa pessoa utiliza, do que ela gosta de utilizar, enfim, são várias nuances e variantes que, na conversa, na entrevista, na consulta, a gente tem esse esclarecimento. Mas eu uso um hidratante com filtro solar, da Gernetik, que se chama Melano 2. Eu uso como hidratante diário, quando eu vou gravar as externas, eu já passo aquele hidratante que ele está me protegendo também do sol. O principal é o filtro solar, mas acho que o hidratante também é super importante. Você está sempre hidratando a sua pele, não só a pele, o cabelo, a água também para hidratar dentro, tudo, né?